Fala pessoal, pensa numa pescaria top, viu? Só amarelão bitelo, tá? Veio mais o Tom aí. Só as lapas, tá menino? Só os bocudos, né Luiz? Norte, ele pegou um bitelo lá, menino. Com a boca do bicho, cabia uma mão lá dentro, tá? Tá doido. Se vocês querem ver um vídeo aí com bastante ação, bastante peixe, assiste aí até o final que vale a pena, tá? Pescaria muito top. Pescaria rapidinho, chegamos na lagoa, já eram umas 10 e pouco. Estamos saindo já 4h51. Mas valeu a pena, viu? Só o bocudo bitelo. Então, quem quiser ver uma pescaria top aí, assiste o vídeo aí até o final. Tá valendo a pena, tá? Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva aí e já deixa o like. Uma astralha aqui agora. Vai ter um pescador aqui já, ó. Descer com a astralha pro barquinho. 40 reais. 10 isquinhas dessas aqui, ó. Imitação da rapala. A rapala tá quase sem conta aí. Que a bicha tá pegando. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, hein? Melhor, né? Pra melhor ainda, viu? Mais barato é mais melhor, né? Essa é a imitação da rapala. Da rapala, é. Tá fazendo sucesso, né? Bichinho tá... Toda pescaria tá salvando. 40 conto, 10 isca. Uia, uia, uia. Nossa, meu Deus. Que jumento aí. Uua. Piranha que vem, velho. Que isca armada, hein? Errou. Nossa senhora. Que jumento. Rapaz, que pité de amarelo. Que tamanho de amarelão, menino. Não era pra você vir, não, rapaz. É pra você deixar o amarelão vir, fominha. Falta o fundo aqui, tá? E foi. E ele errou ainda. Errou. Primeiro aí do dia, ó. Veio, rapaz. Um tucunarézão. Um amarelão bonito na isca. E veio a piranha atrás. Desgramada. Bateu primeiro que o tucunaré. Ele errou o bote. Mas tá bom. Vai dar a vida. Vai tua vida. Vai crescer. Amarelinho. Um amarelinho. Vai ter mais. Um amarelão. Tucuninho aí, ó. Amarelinho. Amarelinho. Da vida. Me invidiado. Olha o da vida esse pequenininho, né? Da vida. Bora, garoto. Crescer, vai crescer. É bom, viu? Amarelinho. Amarelinho. Oh, oh, oh. Desmaiou. Amarelinho. 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 Petitinho. Vamos pra vida. Tá a vida dele, né? Não, não, não. Amarelinho. Mas, era um bonito, querido. Só que o pai daquilo ali. Aruba Aruba Pegou aqui Mara só ta Bonitão Mais um show de bola da chupi chupizinho está salvando a pescaria top até agora também está dando bom a isquinha da chupi está salvando a pescaria amarelão que já bateu nessa isquinha aqui vem cá como se diz o Vinicius aos pente aí ó bichão bruto melhor do que ficar comprando isso 40 reais 10 isquinhas dessa aqui imitação da rapala a rapala está quase sem conta a bicha está pegando do mesmo jeito para melhor ainda viu mais barato é mais melhor né e é isso aí bora lá para a lenhada já saiu uma piranha já saiu e mais quatro cunaré eu acho pegou dois né Tom pegou dois cunaré eu peguei dois cunaré e uma piranha e bora rodar para a lenhada tomamos água tomamos refri comida que é bom né para que rapa para que rapa comer para que bordeira agora que chegou em casa e tem um patalzinho e tem um patalzinho desculpa e aí é um bicho ó esse é amarelo amarelo não ele está meio verde água do vidro não tá morrendo Caralho, não vi não, é? Era grande também, qual é que o trem caiu? Sério? Quais que caiu a isca, tá? Qual que caiu? Opa, trairinha. Olha, soltou, velho. Puxadão gostoso, que delícia. Parece que pegou a pequena, soltou e pegou a grande. Nossa, o pai. Pegou umas duas vezes, largou. Boa, menininha. Meu Deus, juntou mesmo. Vai parecer até gigante, velho. Rapaz, deixa eu dar uma charutada aqui, menino. Fatalzinha, eu falei que você ia colocar fatal, acabou, hein? É fatal mesmo. O próprio nome já disse. Isso aqui eu vou dar vida, hein? Dá pra crescer mais. Bichinho, vamos crescer. Não sai bafado, não. Sai bonitinho. Isso. Isso. Ai, 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 ai. Como é que vai? Olha a raísca Xerutadaça A Lapa do Bicho Gostoso demais Você está doido Trem bom Olha Que top Viu Ia rapaz Opa Falei que quero pegar assim Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos precisar destrinchar aí Tá filmando aí Tá Lapa menino Amarelão aí Tá doido E pra você que assistiu até agora Muito obrigado Aproveita e se inscreve no canal Ative aí o sininho das notificações Deixe seu comentário Compartilha aí com seu amigo pescador Valeu E até a próxima pescaria Tchau